Primeiro de tudo, ligue para 192 ou 193 e peça ajuda. Olá, meu nome é doutor Allan, eu trabalho aqui na CESA, na Secretaria de Saúde, e nós vamos orientar vocês a fazer a manobra do desengasgo nas crianças abaixo de um ano de idade. Primeiro de tudo, coloca-se a mão no queixo da criança e vira a criança. A cabeça um pouquinho mais para baixo do que o bumbum. E com a parte da mão, você nas costas dela, entre o ossinho e o outro da escápula, você força. Um, dois, três, quatro, cinco. Vira a criança, mantendo a cabecinha para baixo e observa se tem leite ou algum objeto nessa região da boquinha da criança. Se tiver fácil, retira. Caso contrário, um, dois, três, quatro, cinco. Para que isso? Para o ar que está dentro do tórax dela, tente expelir o leite ou o objeto que ali está. A criança chorou ou melhorou a cor, sinal que desobstruiu. E aí você pode aguardar tranquilamente e a ambulância está a caminho para o auxílio de vocês.